Não, o nome desse bloco é Bad Life E é mais um desabafo mesmo, tá ligado? Eu vi nada dessa Bad Life Eu já passei por muita coisa, desde a borrada Tudo parece tão ruim quando eu tento pensar demais A gente tá me matando por causa dessa Bad Life Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar Não sei pra onde correr pra poder recomeçar Tentaram me entender, tentaram me ajudar Mas esses pensamentos vão para onde eu estou Vou viver nessa Bad Life Vou viver nessa Bad Life Eu já chego é muito longe, eu não posso olhar pra trás Vou viver nessa Bad Life Eu quase desisti de tudo, pois não me sinto capaz Mas eu nunca vou parar, em vez, uso que é meu mal Se é por vir, eu quero fim, esses bico paga pau Eu sempre vou continuar, tentando viralizar Correndo atrás do meu sonho, uma hora vai virar Eu acho que vou custar assim, gente, que tô aqui, tá ligado? Quem sabe viraliza, não?